Olha, pode ficar tranquilo, tá? Eu não fiquei todo esse tempo tentando opar o Golden Freezer, que eu tive alguns imprevistos aí no meio do trajeto, mas, né, o que vocês querem saber é se deu ou não deu pra gente opar o nosso Golden Freezer. Então, acho que melhor do que falar é apenas mostrar. E olha só, eu tô com 351 Alien Scooter e eu já vou comprar aqui minha super nova, tá ligado? Porque, mano, eu quero o pau meninão Freezer, mano. Então, óbvio, que nós vamos ali... Opa, deixa eu só comprar o T-Cat aqui, mano. Comprar o T-Cat aqui, que o T-Cat é coisa boa, hein? Coisa boa. Então, já vamos vir aqui, ó, pro Evolve, né? Eu só espero que eu tenha quantidade de estrelas o suficiente. Cara, eu nem lembro se eu peguei... Eu não lembro. Eu sei que eu sei comprando umas estrelas aí e tá tudo certo. Vamos embora? E... Tá faltando três amarelas. Oh my God! Tá, tá bom, tá bom. Já peguei as estrelas. Agora é só evoluir o mininão. E pronto, mano. Golden Freezer of the Imperator. Ó, Star Cube. Ganhei uns negocinho aqui, uns berego. E agora a gente pode também dar uma melhorada no Manolo aqui, né? Cara, 93%, mano. Vou dar uma... Aí, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Valeu a pena, valeu a pena. Tá, agora... Vamos testar. Ok, ok, ok. Eu tô aqui na areia porque eu tô aproveitando pra fazer o Infinity, né? Já que eu ia mostrar o personagem pra vocês. Por que que eu não mostro do Infinity já que eu ganho ali, tipo, tá ligado? Já ganho as gemas, já faço missão. Então, aí tá aqui, esquece. Já vamos ativar os efeitos e eu vou colocar ele aqui. E, nossa, o range é bem grande. Eu vou vender aqui o meu... O meu Zui, né? Só pra gente ver. E, cara, agora já tá dando 2 mil e pouquinho de dano. Não é lá aquelas coisas, né? Mais 6.5 de speed, 23 de range. Já vamos dar aqui um upgrade dela. Já tá dando 4k ainda do mesmo ataquezinho ali. É... Nada de muito, né? Agora 8 mil de dano. Vai duplicar aí. Então, já vou até upar aqui porque tá vindo ridan ali. Na verdade, não é o ridan. É o ridu. Pera. Ah, tá. É o ridan. Aí eu ia falar, nossa, mano. Por que que tem ali o... 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 O fantoche do Sazori. Bom, é... Agora ele tem o Pires da Morte, né? Que vai pra 16k de dano. Ok. Isso que ele tá level 66, tá? Tem que lembrar deste incrível detalhe. Agora... 4.500 ele vai pra 22.000? Nossa, e sempre aumentando o range. O... O cooldown entre os ataques aumentou, mano. É. Mas aí não tem tanto o que fazer, não. Vai pra 28.000 ali de dano. O range tá aumentando de 1 em 1. 38.000 de dano. E agora ele ganha finalmente o Super Nova. Que duplica aí, né? Basicamente. 12.500. Aumenta o range. Nossa, e o cooldown fica bem maior. Mais dano seus... Eita, bixigueira! Eita, menino da lasqueira! Ó, e ainda tem como a gente melhorar ainda. Nossa, mano. 128.000. Nossa, 25k. Meio carinho, hein, ô... Ô, 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 ô. Senhor Frieza. Mais um range bem interessante, viu? Bem interessante mesmo. Nossa, ainda vai mais, mano. 33.000. É caro o menino, hein? Ô, menino aqui é caro, hein? Não, e eu acho que eu vou ter que colocar aqui o... O... O Zui, né? Porque, tipo assim, mano... Pra dar uma ajudada aqui, né? Porque o negócio ele tá... Ô, fale nós, Frieza. Calma aí, dá uma segurada, parça. Mais 160.000 de dano é loucura. E isso, porque ele tá level 66, tá? Ele não tá level 100. Então, tem aí uma boa porcentagem de dano que ele pode chegar. Chegando lá nos 200 e tarará, que é o que ele, né... É pra entregar aí. Caramba, mano, ô. O bichinho é arretado, viu? Não vou falar nada não, mas... Ó. Só não aguento mais ver o efeito. Deixa eu tirar o efeito, mano. Aí, agora 33k. Pronto, acabou. 160.000 de dano, 12.9 de cooldown, né? Isso que a gente deu aquela melhoradinha ainda. Deu aquela chegadinha ali, né? Agora, o que eu quero ver, meu parceiro? É aí, né? Quanto que custa a brincadeira? Por que que, ó? Ele é bom, porque ele tem um efeito de light, né? Isso é bem interessante. E aí, quem tá falando que no level 100, é pra ele dar 299.000. Ou seja, esse meu Frieza aí vai dar mais de 300k, tá? Tranquilamente. Porque o cooldown dele é de 14 segundos. E aqui já tá de 12.9. Ou seja, eu já diminuiu em um segundo aí. Então, o negócio é bom pra caramba. Bom pra caramba. Sendo que no outro, né? No... No... No Freso aí normal. No Golden Freso. Ele... Ele estaria aí dando... Tipo, deixa eu ver aqui quanto que ele estaria dando no level 100. É... Era pouquinho, mano. Era 55.000. Tipo, mano... Vai o absurdo. Deixa eu ver level 1. Quanto que o... Que o Frieza, o Pado, ele dá. Nossa, ele dá 32.000 de dano. Tipo, quase... Multiplica vezes 9 ali o dano. Tipo, coisa absurda. O que eu quero ver agora é quanto que custa pra colocar... Mano, colocar esse mocinho aqui em campo é caro, tá? Não é um personagem barato não, mano. Eu não sei se é o mais caro que tem, mas de todos os que eu usei, esse aqui com certeza vai ser o mais caro, mano. Será? Agora eu tô na dúvida. Será que ele é mais caro, tipo, que o Scanor? Tipo, porque o Scanor... Tem o Scanor. Tem o Uzuí que é caro. É... Mas a gente... Eu tô fazendo o cálculo aqui, né, mano? A gente não é bobo? A gente quer saber aí quanto custa o mini, não? Nossa, mano. Tá. Nossa, vai ser caro? Nossa, é muito caro, mano. Será que vai bater o... Mano, eu acho que vai bater o... Mano, vai passar do 100.000. Calma aí. 20.000, 25.000, 33.000. Mano, 124.250 pra colocar o... O... O Golden Freeze aí, mano. Tá bexiga, mano. 124.250. Cara, é muita rajada. Mano, é muito caro, muito caro. Tá, eu vou ver agora pro desencargo de consciência, né? Porque, tipo assim, eu sei que tanto... Ó, esse 112.000 aqui não é o suficiente pra eu colocar ele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... No Uzuí, né, mano? 1.600, porque também eu falo dele, né? E, tipo, eu tenho ele no time. Só que, né, às vezes não é um personagem que compensa muito, tipo, usar o Golden Freeze, tá? Por fato do preço, tipo, modo história. Modo história, eu já não sei se é um personagem que compensa muito, não. Depende do modo história, né? Porque, tipo, querendo ou não, ele ainda dá dano. E colocar um dele ali... Mas, por exemplo, o Uzuí, eu sei que ele é mais baratinho. Pelo menos o começo ali. Nossa, 55. Ah, não. Vai dar menos, vai dar menos. Vai dar bem menos. Vai dar bem menos. O Uzuí nem bateu os... Os 100k. Bateu 92. 92.700. Tipo, é bem mais em conta, mano. Bem, bem, bem mais em conta. O Uzuí ainda você consegue colocar 3, que é a mesma quantidade do Freeza, né? Agora que eu quero ver o Scanor, né? 92.124. Vamos ver o Scanor, né? Vamos ver o Scanor. O Scanorzinho aqui também não pode esquecer dele, não. 3.500. 4kzinhos na mão do boneco. 6.000. 7.500. 8.000. Meu Deus do céu. Mas eu acho que o Scanor não é tão caro assim. 12.500. Scanor. Será que o Scanor passa o Uzuí? 100k certinho. É, o Uzuí, ele ainda dos 3 aqui que eu tenho. Ele é o mais barato, né? Tem o Metal Knight também. Só que... O Metal Knight não é isso tudo de caro, não? Pera, não. O Metal Knight tem as coisas caras dele ali, né, mano? Mas... Ele é tão caro assim? Não, pera. Eu acho que o Metal Knight é mais barato que o Scanor, tá? Eu acho que o Metal Knight, ele é mais barato que o Scanor. E isso que eu tô fazendo as contas, é desde quando... Desde quando a gente coloca o Mini não, véi. Tipo, o preço de colocar ele... É que o Metal Knight, os últimos upgradeão dele é muito caro. Ele tem um de 20 e outro de 21 mil. Então é aí que o negócio começa a ficar, né? Mas será que ele é mais caro que o Uzuí, por exemplo? 12 mil e 500, 15 mil. Nossa, ele é caro. Ele é carinho, véi. Papo, ele vai bater... Nossa, 118 mil. Caramba, o Uzuí ainda é o mais barato de todos. Mas o Metal Knight só coloca dois, né? Então... É, mano. É, cada um tem sua peculiaridade aí, tá ligado? O seu jeitinho, né? A sua forma. Mas, mano. Muito show. Muito show mesmo. Tipo, não tenho nem o que questionar, nem o que falar. Obviamente que é um Golden Freeza. Dando seus 160k de dano aqui. Meu filho, esquece que agora o papai tá danoso. Esquece, esquece, esquece. E comenta aí, mano. Se você gosta do Golden Freeza ou não. Tchau. Tchau.